E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Estão aqui com mais um vídeo bom. Hoje a gente vai jogar um livro. Eu tô aqui pedindo um vídeo mais pra ver isso aqui. É o outro vídeo mais legal do mundo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e botar no ativo e casal. Beleza? Vamos lá. Você só joga isso aqui fora. Droga. Você joga o vizinho? Não, 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 não. Ai. Tem que ter um. Começou aqui com o buco com o buco. Mas para. Acabou, gente. Ele vai tomar banho. Nem o vizinho não tem no nosso ponto. Vou até trancar aqui. Não. Fecha. O que é o negócio? é fácil o que the fuck coloca ai aqui 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 meu deus o negócio foi para ai to feio morri ele estava comendo alguma coisa mamãe grita mamãe grita não 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 vai pegar não vai vou te dar uma olhada e eu fiquei Ah, ele tá lá Vou subir aqui, ó Eu nunca vi isso aqui não, hein Eu não vou subir aqui, ó Ok, ok Ok, ok Fai, ah, ok Ais Ais Seu detalhe muito bom Ais 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 Ai, ai, ai Ó, quebrava o trânsito Não, não fez nada Não fez nada porque é bosta De novo isso, de novo De novo Ele veio um susto aqui, mas tá bom De novo ele aparece do nada Ele me mata Deu maçã Maçã Pega maçã Eu vou tomar cuidado agora Ai não, ele tava tomando banho Ele tava tomando banho Agora é o meu vizinho Agora ele não tá tomando banho Ai, isso Então Raquel, espere Tudo bem, Raquel Cuidinho Então Raquel, a rata sua tem que ter sobrevindos Eu vou abrir a porta Ele tá vindo Ele tá vindo Meu Deus Meus caras Eu tô tomando banho Ferro, primo Ferro, foda Ele tá tomando banho Duas vezes Abro 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 Baixo de TV Ah, ferrou Ferrou, ferrou Eu não abri nem uma porta Também Também Tá, 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 tá Tá Por que eu não dropo rápido Eu senti porque eu dropo a caixa Ai, ferrou Ah, não, cara Não Ah, não Agora eu vou bater nesse vizinho Ô, vizinho chato Por Por pouco eu escapo dele Por pouco Pera aí Não sei Sumiu Deixa eu quebrar isso aqui Ô Drop it Drop Pera aí, galera Eu já volto Aí, gente Voltei aqui Estamos aqui É Tá Eu voltei Aqui com o meu fone O fone é meu, mano Bora Porque agora Tem graça não Desmulho de gravação Não Não, 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 não Ele tá bugado Mori Como poderia dizer Eu Me matei Vai 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 estragar a chupeta Ai Ai Vou dar um alante Eu não vou dar Não, 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 não Não, não Não, aqui o dedo na chupeta Dá aqui Deixa eu agarrar o pano Deixa eu agarrar o pano Deixa eu agarrar o pano na chupeta Daí, Valentina Aí, deu Aí, deu Deixa eu agarrar a chupeta Deixa eu agarrar o pano na chupeta Deixa eu agarrar o pano na chupeta Neighbor Deixa eu pegar a Valentina aqui, ó É uma pessoa pela qual tem extrema empatia Pega a Valentina aqui Ela tá teimando Se eu ver se ela Pum Da hora de ir Não sei porquê, mas eu levo o susto quando eu sou pico Não, não fica assim, não Vocês viram? Ele tá olhando um negócio Corre, corre É pra deixar amarrada Não, é pra enfiar o dedo lá Olha Não, levanta o mundo ali Bianca Ai, meu Deus Não, tem que ficar seco Olha, agora Sai pela hora Sai de lá Eu vou me esconder Bem aqui nesse ponto Eu acho que vou sair Eu saí Corri Por sobremundo Sobremundo Para, Valentina Vai me machucar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que susto do meu coração. Vocês viram? Mano, vocês viram? Ele tava bem aqui. Eu vi ele andando normalmente. Olha lá, corre do vizinho, vizinho, vizinho. Mori. Já perderia? Já perderia? Não sentaria fazendo ferro dele grelhado. Partiria preocupado. Não bota. Para! O que se esconde? Três minutos de mercado e o parede em segundo lugar chegou. Sim. Três, dois, um. Valeu. Leva. Leva. Dizem. Mas bom le less, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado Deixem o meu vídeo por aqui Deixa o like, se inscreve no canal Compartilhe e aperta todas as notificações De cima, beleza? Tchau, gente E dá like no vídeo, tá? É muito importante